Música Esse evento e hoje aqui mostra realmente como Itajaí atingiu um resultado tão expressivo no cenário náutico a nível estadual e nacional. Então mostra que Itajaí fez totalmente o dever de casa. Então aqui se produz o barco, se entrega o barco, se vende o barco e se promove o barco. Então a cadeia completa do setor náutico hoje está em Itajaí. Música É sem sombra de dúvidas um passo muito grande não só no turismo, mas em todo o ambiente de negócios voltado ao mercado náutico. Itajaí é uma cidade que é referência na construção de lazer. Hoje ocupa mais de 72% de todo o mercado nacional. São produzidas essas embarcações aqui em Itajaí. E com um salão dessa magnitude, com um boat show dessa importância, nós vamos sem dúvida nenhuma potencializar ainda mais. Tanto o mercado de negócios, de embarcações, quanto o turismo que está atrelado a ele. Porque a gente assumiu um evento muito bem formatado, muito bem realizado. Então se eu só conseguir manter o que foi feito até agora pela cidade de Itajaí, pelos órgãos governamentais, pela Marina, eu já vou me sentir feliz nesse primeiro ano. O grupo Náutica trabalhou muito para transformar Santa Catarina e apoiar Santa Catarina no maior estado náutico do Brasil. Então eu fico lisonjado de poder estar vindo para cá, fazer um evento no lugar que é o Polo Náutico Brasileiro. E aí E aí E aí E aí Tchau.